vamos entrar nesse tal batalha em santa sena vai estar de essa batalha aqui nunca joguei não é bom hein gente tá lá cara aqui nunca joguei não hein gente é terra deve ser tiro para todo lado né tá maluco doido rapaz é gente mais em carolinha carolinha agora rapaz acelera é com assegurado sobe 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 delta assegurado estamos perdendo charlie inimigo capturando bravo nossa senhora é muita bala é muita bala eita morri 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 morrendo e aí 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 inimigo capturando eco e aí 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 i Ixi e aí e aí e aí E aí E aí Matei um O treino de sniper valeu! O treino de sniper valeu! O treino de sniper valeu! Capturando o bravo. Vai, costinha. Coordinário. Vai, costinha. Coordinário. Ixi Maria, gente, isso aqui é uma guerra, hein? Tá louco. Tá louco. Estamos perdendo o Echo. Opa. Ixi, pegou costinha. Ixi, pegou costinha. Avião, avião, avião. Certeiro, avião, avião. O inimigo pegou o Alpha. Plan de inimigo no ar. Pula aí, cara. Pula aí, pula aí. Pula aí, pula aí. Objetivo Echo comprometido. Peguem ele pra gente. Olha onde é que granada. Plan de aliado online. Metade da missão. Não perde o ritmo. Plan de aliado na área. Perdemos, Delta. Asegurando o Alpha. Cuidado onde atira. Rapaz, gente, pra todo lado. Fico perdido. Olha onde atira. Asegurando o objetivo Alpha. Ele é inimigo perto de você. É a minha, cara. É a minha, cara. É. Tá atirando os amiguinhos, tá louco? Tá atirando os amiguinhos, tá louco? Não, achei que não era. Você tá atirando os amiguinhos, maluco. É o inimigo a caminho. Nossa! Que isso? Um míssil. Não tem. Um míssil. Bendei, bendei, bendei. O inimigo chegou o Charlie. Objetivo Delta segurado. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Um bante nosso na área. O inimigo capturando Alpha. Estamos perdendo, Bravo. Ixi, Maria, rapaz. O inimigo capturando Alpha. O inimigo capturando a área. Viste o cruzador aliado, publicitado. Objetivo Bravo comprometido. Peguem ele pra gente. Bante aliado online. Inimigo pegando Delta. Protegendo o Echo. Nosso ataque de mordeiro tá a caminho. Estamos pegando Bravo. O inimigo pegou Delta. Oba! Oba! Objetivo Bravo assegurado. Jogando granada de bombaça! Ó o cara atropelando. Bante no aguardo. Estamos pegando o Echo. Tá lá do lado da rua. Tá lá do lado da rua. Cara, é pala, hein? Nossa, é pala que não acaba mais. Inimigo pegando Alpha. Bante nosso na área. Ixi, o cara voltou ali. Ixi, caiu o helicóptero. Ixi, caiu o helicóptero. Morreu. Morreu. Estamos controlando, Charlie. Perdemos Alpha. Cadê? Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Pegando ali, ó. Nossa, que bala. Que cê é louco. Cara, ele não tava procurando. Ele não tava procurando. Cadê? Quero carro. Quero carro. E aí, aliado. Não tem nada. Não tem nada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nossa, eu apertei para sair do carro, rapaz. Que burro, que burro. Ih, ó. Que bala, que bala que eu matei o cara lá. Que bala, cadê? Boa, bala. Nossa, que bala. Olha, o Jardim recarregando aqui. Assegurando outro tiro. Nossa, matou eu. Matou eu. A gente xingou, né, eu vi. Inimigo capturando o bravo. Convante nosso na área. Acelera, rapaz. Acelera, rapaz. O inimigo pegou o bravo. Aê, tá vindo aí, ó. Cadê, cara? Cadê, cara? Cadê? Aê, aê, aqui, ó. Cuidado, esse lugar tá perigoso. Nosso ataque de morteiro tá a caminho. Antinimigo ativo. Matei ele, matei ele. Tava aqui. Antinimigo pegando o eco. Tamo perdendo o alfa. Bunch inimigo na área. Marquei a capa que me manda em la caixa. Ah, sai pra lá, maluco. Ai. Ai. Tamo perdendo, ué. Não, o cara lá do outro lado, mano. Olha aí, marca, marca. Tá, agora nem tem como. Tá, ele tá em cima do prédio. Deve tá por aqui. Inimigo capturando o eco. Plantão do vinho. Nossa. Prodinário. Helicóptero, helicóptero. Criando no helicóptero. Acertar bala em movimento. Criado online. Não me viu chegando, né? Tô levando o tiro. Não, o tiro todo mundo tá levando, rapaz. Inimigo capturando o alfa. Inimigo pegando o eco. Asegurando o chave. Oi. 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 Não entendi. Não entendi. Não entendi. Bande aliado na área. Trocando o tempo. Objetivo Charlie, acertado. Objetivo alfa comprometido. Atene ele pra gente. Os caras só esperaram descer. Os caras só esperaram descer. Asegurando o objetivo braço. Vê seu cruzador aliado a caminho. Vê seu aliado, seu cruzão. Tamo perdendo. Faleci, faleci, faleci. Faleci, faleci, faleci. Asegurando o objetivo alfa. Rotado. Rotado. Atirador de helicóptero hostil na A.O. Alfa, segurado. Bastão de choque. Criado lançado. Tão atropelando ele. O cara matou... Deus com uma mala só, rapaz. Tamo perdendo o alfa. Vante inimigo ativo. Terve o peito, filho da puta. Eita. Eita. Vem seu cruzador aliado se aproximando do alto. Inimigo pegando o... Tamo controlando o delta. Vante aliado na área. Tá. Tá. Doído. Mísseu cruzador inimigo... Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri